Nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing desta fantástica câmera, a Canon R7. Acompanha aí. Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras e hoje estou trazendo essa maravilha da Canon, o unboxing da Canon iOS R7. Essa câmera aqui com certeza vai ser o grande sucesso na linha APS-C da Canon em 2022 e possivelmente em 2023. Então, sem perder tempo, vamos ao unboxing para que você possa conhecer o que vem na caixa desta fantástica câmera e em seguida vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá. Muito bem, analisando o conteúdo que vem na caixa com a nossa Canon iOS R7. Vamos dar uma olhadinha, a caixa tem aqui inclusive uma foto da nossa iOS R7. Abrindo a caixa, nós vamos encontrar a alça de pescoço. É bem legal aí para que você possa tirar fotos com mais estabilidade. Vamos encontrar um carregador, o que é bem legal, as câmeras da Canon têm essa característica de vir com o carregador para a bateria. O carregador vem com o cabo de alimentação que vai acoplado aqui nesta parte do carregador. E aqui temos também a bateria. Temos a bateria, que é a bateria de maior duração, que você encontra em câmeras como a iOS R, a iOS R6, R5. É a bateria modelo LP-E6NH. Vamos agora então tirar a nossa Canon R7 do seu respectivo invólucro ou da sua embalagem. E aqui temos a nossa R7. Olha aí que legal. É o modelo APS-C com mount RF aqui na frente. É o mount RF, é o novo mount da Canon. Percebam que ali o sensor está também com a proteção. Essa câmera vem com a proteção do sensor, uma cortininha. E aqui temos o 360, a nossa R7, para que a gente possa ver como é que ela é. Olha só. Temos aí o LCD, é totalmente articulado. O viewfinder. Aqui na parte de cima temos sapata de flash, microfone, seletor de modos, chave de liga e desliga. Seletores aqui, botão de disparo, seletor principal. Pode perceber que o grip dela, que a pegada, o punho dela é bem profundo. Muito bem, observando melhor aqui a parte de trás da nossa R7, você vai encontrar aqui, além do display LCD que eu já mostrei, você vai ter o viewfinder, que é um viewfinder de OLED, que é bem legal, de uma boa resolução. E temos aqui o novo seletor, o seletor secundário, que normalmente ficava aqui nesta parte onde tem o pad. Esse seletor veio aqui para cima e ficou envolto aqui desse joystick, aqui que temos um joystick que serve para você controlar o ponto de foco, bem como tem outras funções, como por exemplo, navegação de menu. E você tem então essa nova concepção. Muita gente não gostou dessa concepção porque o pessoal está acostumado a utilizar o seletor aqui nesta posição junto com o pad. Mas eu confesso para vocês que fica muito mais prático, né? A pessoa está pegando aqui na câmera e daqui já faz o seu controle de abertura, o seu controle de obturador utilizando esse seletor. Acho que ficou mais fácil, mais ergonômico. Ainda olhando aqui atrás, temos alguns botões que já são comuns nas câmeras da Canon, botão Q7, play, lixeira, trava de exposição, a parte de zoom e também de seleção de pontos de foco, e também aqui a parte de travamento, um botão específico para o autofoco, travamento do autofoco caso você não queira utilizar o obturador. Desse lado de cá temos o botão de menu para acessar as funções da câmera. Olhando aqui na lateral você vai ter a entrada de microfone, o que é bem legal. Inclusive ela não prejudica você abrir aqui o visor. Se você abrir o visor LCD, os cabos vão ficar obstruindo o seu LCD, o que é bem interessante dessa entrada de microfone. Embaixo uma entrada para controle remoto, para disparador remoto ou temporizador. Aqui a saída para fone de ouvido, o que é bem legal para você monitorar o seu áudio da sua câmera. Uma saída ou entrada USB e uma saída HDMI, que é do tipo micro HDMI. É o ponto fraco aqui dessa câmera não ter uma saída HDMI full, completa, normal. Mas todas as câmeras da Canon tem esse detalhe aí, essa deficiência de ter uma saída apenas micro HDMI. Passando aqui agora para esse outro lado, temos a grande novidade dessa câmera, que é o fato dela ter um duplo slot para cartão de memória. Então você pode colocar dois cartões de memória do tipo SD até o padrão UHS-II. E esses cartões de memória você pode colocar gravando simultaneamente ou um para backup do outro. Enfim, você pode configurar como você quer gravar esse cartão de memória. Passando aqui pela parte de baixo, ela vai ter a rosca de tripé normal e tem o compartimento de bateria. Que no caso aqui ela utiliza a bateria LP-E6NH, uma bateria de longa duração. Você consegue gravar aí até duas horas de vídeo em 4K com esta câmera. Eu já fiz os testes e dá mais ou menos isso aí. E esta câmera não esquenta, é difícil dar um overheating. Eu não sei se você esteja no sol e aí você vai ter essa questão de esquentar. Aqui na frente, mais uma vez reforçando, ela tem essa chave de seleção entre foco automático e foco manual. Porque algumas lentes, principalmente as lentes que já saíram para o modelo dessa câmera, as lentes RFS, como a 1545 e a 1850, elas não têm aquela chave de autofoco, manual foco que algumas lentes têm. Como por exemplo, essa lente aqui, a 1855 do kit da SL3, tem essa chave no próprio corpo da lente. Então as lentes do sistema RF, muitas delas não vão ter essa chave. Então você vai ter a chave aqui na frente. Indo aqui para a parte de cima, nós vamos ter essa chave, que é a chave liga e desliga, que passa para o modo câmera, quando liga a primeira vez. E numa segunda vez, você tem aí o modo de vídeo. Muita gente falou que isso aqui é uma grande novidade dessa câmera. Na verdade, isso já existe em câmeras como a SL2, SL3. Só que aqui na R7, o que acontece? Quando você coloca no modo fotografia e faz os ajustes da câmera, você salva esses ajustes para fotografia. Quando você vem para vídeo, faz os ajustes na câmera, você salva os ajustes específicos para vídeo. Então não tem mais aquela confusão de você, ao alterar os seus ajustes em fotografia, afetar os seus ajustes aqui de vídeo. E lembrando que esses ajustes podem ser memorizados aqui no seletor de modos, utilizando essas memórias aqui, esses modos personalizados, melhor falando. C1, C2 e C3. Então temos aqui o seletor de modos, que está aqui. Temos aqui a tecla para você travar as suas configurações. Então você configura uma abertura, configura um shutter, configura um ISO. E você quer que isso fique travado, que ao tocar nos seletores, não seja alterado quando você estiver fotografando ou gravando um vídeo. Então você usa a tecla Lock. Temos aqui desse lado uma tecla dedicada ao ISO, que é bem legal. A tecla para disparo de gravação de vídeo. O já conhecido seletor principal, o seletor de incrementos, que é esse aqui, que está configurado por padrão para alterar o obturador. Tem esse botão de multifuncional, que você pode personalizar. Ou então, se você deixar ele no padrão, você vai ter indicações aqui no visor de LCD de várias configurações. Ou seja, você toca, você aperta esse botão e você vai ter a opção de alterar várias configurações da câmera, como balanço de branco, como pontos de foco, como modo de disparo, enfim. Esse botão você pode configurá-lo com outra coisa, mas pode deixá-lo nesse padrão, que é bem legal. Que vai dar bastante opções de alterações e ajustes aqui no seu visor de OLED do New Finder. Ainda voltando aqui na frente, você tem já o botão de disparo, que é já padrão em todas as câmeras da Canon. Ele é bem aqui na frente. E aqui em cima ainda você vai ter a sapata de flash, que agora ela é multifuncional. Ela está com a proteção aqui, né? Mas agora ela é multifuncional. Você pode colocar aqui, por exemplo, um microfone, que esse microfone vai dispensar qualquer tipo de fio. Basta os contatos dele serem compatíveis aqui, você coloca aqui e ele funciona com um bom microfone shotgun, para que você possa utilizar em cima da câmera. Temos aqui os microfones, que é um par de microfones estéreo, e o nível do sensor, ou seja, em que lugar que está, em que linha que está o nosso sensor dessa câmera, está aqui marcado por essa indicação que tem normalmente aqui na câmera. Isso é importante quando você estiver utilizando alguns tipos de lentes. E aqui em cima, por fim, você tem as alças, para você colocar a sua alça de pescoço ou strap. Beleza? Agora que você já viu tudo o que vem na caixa da sua Canon EOS R7, eu vou deixar para vocês aqui na descrição e também aqui nas telas finais o link para dois vídeos onde eu comento os dois novos lançamentos da Canon, a R10 e a R7. E num desses vídeos eu faço o comparativo entre essas duas câmeras, R10 e R7, para que você possa saber qual é a melhor para você comprar. Então, dá uma olhada na descrição, tem um super comparativo entre R7 e R10. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.